Olá, regais! Na aula de hoje a gente vai desenvolver a explicação e a resolução da atividade 4 do caderno do aluno, volume 2, do segundo ano do ensino médio. Essa atividade 4 diz o seguinte, uma matriz A pode ser representada algebraicamente por A igual a IJ, M vezes N, M por N, e seus elementos A e J podem ser representados por expressões algébricas, quando I igual a J e I diferente de J. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de estrutura aqui, significa que eu vou ter uma condicional. Significa isso, quando a linha e a coluna forem iguais, certo? Então, por exemplo, na linha 1, coluna 1, elas são iguais. Então, a lei que vai gerar aquele número é 1. Quando o I for diferente do J, ou seja, quando a linha, o número da linha, for diferente do número da coluna, ele vai aplicar uma outra fórmula. Então, a fórmula que vai ser utilizada vai ser a diferente. Então, essa daqui seria uma, essa outra aqui seria outra. E aí ele diz, né, dada a matriz, então aqui está a matriz, essa é uma matriz do tipo 3 por 2, por que 3 por 2? Porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. E aí ele fala o seguinte, a representação algébrica dos elementos da matriz A é. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer que você diga qual das alternativas aqui, qual das letras aqui, tem a expressão algébrica que gera os elementos dessa matriz. Então, quando o I for igual a J, qual vai ser o elemento? Quando o I for diferente de J, qual vai ser o elemento? Então, uma dessas alternativas aqui irá gerar esses elementos. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer o seguinte, vamos enumerar. Então, eu vou colocar aqui o elemento A11. Depois, eu vou colocar o elemento A12. Mas antes, vamos fazer o seguinte, A11, então linha 1, coluna 1, eu tenho o elemento 2. Então, vamos lá. A12. Então, na linha 1, coluna 2, eu tenho o elemento 1. Então, na linha 1, coluna 1, elemento 2. Linha 1, coluna 2, elemento 1. Então, vamos lá. Na linha 2, coluna 1, eu vou ter o elemento 5. Linha 2, coluna 1, elemento 5. Depois, eu vou para a linha 2, coluna 2. Então, linha 2, coluna 2, elemento 4. E por fim, eu venho para a linha 3. Então, na linha 3, coluna 1, eu vou ter o elemento 8. Então, linha 3, coluna 1, elemento 8. E na linha 3, coluna 2, eu vou ter o elemento 7. Então, linha 3, coluna 2, elemento 7. Então, eu vou destacar o seguinte, quando o I for igual a J, então o I é igual a J quando a linha e a coluna é o mesmo. Então, eu vou ter aqui e eu vou ter aqui. Então, eu tenho que ter uma expressão que quando o I for igual a J, ele gere 2 na primeira linha e a primeira coluna. E ele gere 4 na segunda linha e a segunda coluna, quando o I for igual a J. Então, se a gente observar, o I vale 1, o J vale 1. Se a gente somar 1 mais 1, vai dar 2. Se a gente somar 2 mais 2, vai dar 4. Então, a gente pode imaginar que a expressão que vai gerar isso é um I mais J. Como ele já nos apresenta as alternativas, a gente pode analisar essas alternativas para ver se o nosso caminho está correto, e isso vai permitir que a gente tenha uma visão além do alcance. Então, primeiramente, se a gente analisar as alternativas, essa primeira parte de I igual a J, que é isso, essa parte, essa, ele está sempre começando com I mais J ou com I menos J. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que com I menos J não dá, porque 1 menos 1 daria 0, mas teria que dar 2. Então, 1 mais 1 é 2. Então, a gente sabe que I menos J não serve, mas I mais J serve. Então, aquelas alternativas que tem I menos J, eu já posso descartar. Então, eu vou descartar essa daqui. Vou descartar essa daqui. Então, só nessa primeira análise, a gente já descartou duas alternativas. Que alternativa é a letra A e a letra B. Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe agora? A gente sabe que quando o I for diferente de J, a gente tem que determinar qual é a letra que vai gerar. Então, a gente já sabe que a letra A e a letra A estão fora. Então, sobrou a letra B, C e D para a gente analisar. Então, o que a gente pode ver? I diferente de J. Então, o I é diferente de J aqui, certo? Vou marcar aqui de vermelho. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, se I é diferente de J, então 1 e 2. Linha 1, coluna 2. Então, qual seria a alternativa que a gente poderia analisar? Se a gente fizer 3 vezes 1 mais 2, daria 5. Se a gente fizesse o seguinte, 3, 3 é um número. O I, então, seria a fórmula 3I mais J. Então, seria o seguinte, 3 vezes 1 mais 2. Isso daria o quê? 3 vezes 1, 1 mais 2, 5. Então, essa alternativa, a letra B aqui, não dá. Não dá. 3I mais J. I vale 1, J vale 2. Então, não dá. Então, a gente já sabe o seguinte, a alternativa, se a gente tiver 3I mais J, a gente também já pode descartar, porque não é uma alternativa possível. Então, a gente só tem a letra B. Então, vamos utilizar essa mesma ideia. Vamos fazer o seguinte, se fosse 3 vezes I menos J, então, 3 vezes 1 menos 2. Então, 3 vezes 1, 3 menos 2, daria 1. Vamos, então, para cá agora. A gente está aqui, utilizando essa ideia aqui, de 3I menos J. Então, 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5, ó. E aqui, ó. 3 vezes 3, menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8, ó. Então, está gerando os números, ó. Gerou 5 aqui, gerou 8 aqui. E aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Ele teria que gerar agora aqui, ó. 7. Então, vamos ver se ele gera. Então, 3 vezes o I. A gente está usando essa ideia aqui, novamente, ó. De 3I menos J. Então, 3 vezes 3, menos 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, igual a 7, ó. Então, essa é a alternativa correta. Então, a fórmula que vai gerar a matriz A é a representada na letra C. Então, a letra C é a alternativa que representa essa matriz A, certo? Então, por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. E por hoje eu fico por aqui. Fui!